Fala galera! Beleza? Deixei o livro na área, voltando aqui com o gameplay da série do Tom, o Tomb Raider, desculpa aí se ficou algum ruído no som, porque eu estou usando o microfone da webcam que eu achei muito bom, então vou decidir fazer pelo microfone da webcam, beleza? Então continuando aqui a série do Tomb Raider, está aqui com meu headsetzinho, para não atrapalhar no som, tem um mau pressentimento sobre isso, está falando aí a Lara, eu nem lembro mais aqui direito, agora tem uma cutscene aí, vamos conferir, Eu digo você, Reyes, é um problema mecânico, não um problema eletrônico. Agora, Alex. Parece que isso pode ser um problema eletrônico. Você acha? Ah, olá, 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 aqui é esse pequeno fox, não é? Ela é bonita, não é? Ela é bonita, não é? Ela é bonita, é? Ela é minha filha. Ela é 14 anos, e mais mais inteligente do que você nunca será. Ela deve ter isso de seu pai. Não dê ele a atenção, e... Sim. Eu vou olhar para isso, provavelmente é eletrônico. Meu pai... É um bom dia. Então eu estava no chão, certo? Estou fazendo uma espécie de pesquisa de noite. Ei, Grim, hora de botar os cães. Eu vou com você. Então eu estava no chão, certo? E essa coisa vem me ligando, ligando da água. Então eu dou um abraço de Glasgow, sabe? Não. Deve ter uma espécie de pesquisa de nove vezes por dez vezes, isso. Me levou uma semana para dormir essa noite. E eu não me deixei uma espécie de pesquisa. Tchau, galera. Tchau. Tudo bem. Podemos tomar um b-roll, por favor? Obrigado. Dr. James Whitman. Filler 15, take 3, e... Ação. Ok. Agora, pegue um forte, e corte ele na cabeça. Assim. Sim, você tem... Cut! 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 Ele está voltando? Eu vou pegar ele. O mundo-renado arqueologista. O mundo-renado arqueologista, Dr. James Whitman. Eu não vou pegar ele. Ele é um fio. 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 Dr. T. James입니다. O mundo-renado de realidade inteirado. Eu achei que formar cultura para as pessoas, ok? Não confiss맛, Guna. O público demanda conteúdo, Dr. Whitman. Você sei. Então, até nós temos Ronaldinho Vazgo, nos gerekmos do jogo fácil de exemplo. baita. Vamos lá logo pela üst do ponto, ok? We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing Dr. James Whitman, filler 15, take 4, action Okay, now take a firm grip And then slice him down the belly Like that I've studied them so much I can see charts on the back of my eyelids But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle I remember when you found that in one of your father's days You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas I was 5 years old, it was my first find You've got great instincts, girl You just have to trust them That's what my father used to say Now there was a man that ran on instinct For better or worse He would have been so proud of you, Lara We're getting closer to the storm Well, whatever's coming, we'll get through it, right? Hmm Okay, Lara E é isso aí, galera Voltando aqui Teve uma... Eu não sei se eu conto com você Eles estavam ali, né, mostrando um pedaço da história e tal Então vamos continuar aqui A gente tá no acampamento Deixa eu até dar uma mexida aqui Tá bom Eu vou melhorar essa daqui Perita em sobrevivência Receba recompensas essas ao pilhar copos de animais e caixas de comida É, eu vou pegar essa habilidade aqui Vamos dominar ela Pilhar copos de animais e caixas de comida E ganhar mais experiência Beleza Nova habilidade dominada Vambora Faz um tempo que eu não jogo o game, né, então tá meio perdido aqui um pouco Mas vamos que vamos Que é... Jogador hardcore não tem esse problema, né? Então vamos continuar Talvez esse vídeo fique um pouquinho maior, galera Já tô no acampamento aqui Meio que vem essa cutscene Vamos ver onde que a gente tem que ir Ali Opa, já tem um Não dá pra pegar Parece que tem uma escada aqui Parece que tem uma escada aqui Será que dá bom? Não dá pra pegar essa flecha Nada pra pegar essa flecha Vou tentar Matar ele no... Chegando por trás Será que dá? Vamos tentar, né? Opa, foi Pegar essa flechinha e tal Tem um... Dois... Três... Esse maluco aqui tem que pegar ele Seca... Opa... Não bate neles, não Porra, me dá no Batman Esqueci Toma, na cara, trouxa. Toma aí. Esse maluco ali em cima tá arrebentando, mano. Nossa, uma coisa que tem um molotov. Eu não lembro dos movimentos dessa preuva. Agora eu me ferrei. Porra, que filha da puta. Nossa, mano, eu caí. Que burro. Então vamos lá de novo, né? Agora eu já sei que tem que chegar na segurança. Eu já lembro dos comandos aqui também, né? Ei! Get that damn gun off me! See, what the hell? Surpreendido que eu ainda trabalho depois de tantos anos. Eu vou pegar o que você acha que você acha que você acha que você acha? Não, eu não. Tchau, tchau. 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 Toda vez que mata a escada agora. Tchau. Agora é impossível matar o carinha ali. Vou recolher os negócios aqui então. Vai ficar tocando salame do caralho. Tchau. Tchau. Agora eu consegui entrar nessa bagaça. Vou tomar mais um para ficar esperto. Tchau. 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 Essa escada que está aqui. Toma Vai jogar porra nenhuma Nimei na, filha da puta Não vou jogar com o que tem o Molotov não Puta, ainda deixei o maluco soltar, mano Que burro Ai, moda foca Porra, mano, to cego nesse jogo Caralho Vambora Vambora Chegar até o Próximo posto lá de acampamento Pra salvar Mas provavelmente vou ter que pular ali Aqui na vasculhada Deve ser, não deixei nada pra trás Deixa eu pegar aqui Aqui fora, acho que tem alguma coisa aqui Ah, tem uma caixinha, ainda bem que eu vim ver Tá bom, não quero saber de história De bagulho não Vamos pro jogo Cadê, cadê Aqui embaixo não tem nada Eu vim então na febre aqui Ah, tem mais flecha lá, deixa eu pegar Vai saber, né Tô meio ruim aí Fica sem jogar o game assim mesmo Ah, tá cheio Vim ver se tem alguns fragmentos aqui Porque... Porém, aqui não tem bosta nenhuma Beleza Beleza então, vai Vim de trouxa Opa, tem alguma área aqui Opa, tem alguma área aqui Eu tô jogando 12 e tô jogando o que eu tava jogando por último aí Eu nem lembro o que eu tava jogando Ah, eu tava jogando o Ico Totalmente diferente Outro estilo de jogo, nada a ver com isso aqui Tá cheio a flecha Tem aqui, é aqui mesmo Tem aqui Acho que é Opa, caixinha Sempre bom caixinha XP mais 20 Tá salvando Pra variar Olha o que que é isso aqui Tesouro, 2 de 2 Tesouro do GPS Acessão é a base Conjunto completo Beleza Quero saber disso Onde é que eu tenho que ir? É, aqui mesmo que eu tenho que ir Como é que eu vou subir aqui? Ah, aqui, ó Atenas e mãe Atenas e mãe Delegada É por causa do segundo da guerra E o Kiko? E o Kiko? Vai bem? Nome desse aqui Rappel Tiroleza, né? Sempre confundo porra de Rappel com Tiroleza, mano Aqui tem uma lagrinha, tem uma banhinha Encontra, não sei o que Consobe Também li o bagulho Beleza, tá frio a água É, ainda bem que ela é molhada por nome A água gelada dessa é pior Beleza, não quero saber de história não Tô gravando o bagulho Não dá pra ficar lendo tudo Vambora, senão o vídeo vai ficar gigantesco Vou fechar aqui, né? Gásinho Beleza Aí, parou o gás Agora dá pra entrar Puto também do rato Ali é a rata zana Não é nem rato Também do negócio Tá fazendo churrasco com esse bicho Aí, também? Dá pra matar esses rato Será que explode? Explode Será que explode? Explode Matou churrasquinho Caixinha, caixinha Pode ter um trouxa ali Toma, maluco Mano, esse maluco precisa de 3 flechas Ainda conseguiam acertar uma Beleza Caralho, tem que dar 3 flechadas Que blusa é essa que ele tá aí, mano? Aqui, maluca venta 3 flechas Eu quero uma 10 3 flechadas no peito E maluca venta, mano Tá cheio essa porra E eu tento não pegar Beleza, doidão Calma aí Dá mais uma Só porque eu não gostei de você Na cabeça Queimando vim Fazer surpresinha Vindo atacar Isso no que, mano? Subir aqui Deu um close ali Bacana Ah tá Eu posso jogar esse negócio aqui Pra queimar o que, bicho? Se vir esse bagulho aqui Eu vou ter que usar por uma merda Joga ali Não, não tem necessidade Pra que fazer isso? Eu vou subir lá, vai Ah, por aí que eu tenho arma Tem arma, esqueci que tem arma Esse bagulho aqui Mano, meu panglano Carai Bagulho do lado Panglano Nossa, que burra Que cabalga Que cabalga Que cabalga Que cabalga Agora joga ela e o boga arrebenta Agora ficou fácil, né? Toma, trouxa Queria tirar uma aqui calada se fodeu Acho que encontrei o acampamento e agora vou salvar Quero terminar com você, então toma Pediu, mano Pediu, né? Tem que até ter pedido Beleza Vou dar uma vasculhada aqui Isso daqui já é ponto de acampamento Tchau Tchau Não sei se isso daqui é ponto de acampamento Quando eu cheguei aqui Acho que já tem um tempo bom de vídeo Então vou encerrar aqui Você quer ver episódio 6 Cortando aqui galera Ficando por aqui, então até o próximo episódio 7 Falou, fui! Tchau 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 Tchau